O Senhor dos Anéis é o ápice de uma história que começou há muito tempo, antes mesmo de existirem anéis de poder. Os eventos das adaptações cinematográficas de Peter Jackson acontecem durante a terceira era da Terra-média, mas os eventos que formaram o pano de fundo para as lutas e batalhas que acontecem nesse período aconteceram há muito tempo neste mundo, durante a Primeira Era e mesmo antes dela, durante a Era das Árvores. Estas duas eras foram a gênese do Reino de Arda, são os chamados Dias Antigos, do qual a Terra-média faz parte. Esta foi uma época em que o mundo só era iluminado pelas duas árvores, as estrelas e depois pela Lua e pelo Sol. Assim, o início dos tempos foi marcado por muitos problemas causados por um certo vala chamado Melkor e os desdobramentos de suas ações e a resposta dos povos e dos Valar a elas resultou no panorama da Terceira Era, conforme vemos nos livros. Vamos ver então os principais eventos que moldaram a Terra-média para o que conhecemos. Começando pela Era das Árvores, também conhecidos como primogênitos, os elfos foram uma das duas raças criadas pelo mais poderoso dos seres supremos de Arda, o deus Eruilúvatar. Eles acordaram à beira de um lago chamado Cuivianen, bem no extremo leste da Terra-média e os Valar que estavam aguardando o seu surgimento em algum ponto no tempo e no espaço que ainda não conheciam, não os descobriram assim que eles surgiram. Infelizmente, Melkor os encontrou primeiro e é dito que ele usou espíritos malévolos e outras ilusões para desvirtuar e provocar medo nos elfos contra seus irmãos, os Valar, em particular Orome. Este foi o Valar que vagou pela vasta extensão da Terra-média nos dias antigos e, por fim, quando achou o local do despertar dos elfos, alguns deles fugiram do Valar. Aqueles que ficaram e não temeram conhecê-lo, ele conseguiu sua confiança a ponto de convencê-los a não ficarem mais em Cuivianen, mas a partirem com ele para um local mais seguro, Valinor. A estes que seguiram com Orome na chamada Grande Marcha através da Terra-média até chegarem ao mar no extremo oeste de Beleriand, ele nomeou Eldor, mas os outros que fugiram de Orome acredita-se que podem ter sido levados por Melkor para se tornarem os primeiros orques. A história da ascensão de Melkor ao poder na Terra-média é cheia de conflitos antes mesmo do despertar dos elfos, mas mesmo após esse evento, com o esforço combinado dos Valar, ele foi derrotado e aprisionado pela primeira vez. Seu servo mais forte, no entanto, um maia conhecido inicialmente como Myron, posteriormente Sauron, escapou e permaneceu escondido na Terra-média, onde pôde reconstruir secretamente as forças do mal, enquanto seu mestre permanecia longe. Aliás, foi Sauron que, enquanto Melkor estava ausente, foi o responsável por continuar o trabalho de perversão de elfos em orques. Durante esta batalha dos Valar contra Melkor, os elfos que ainda permaneciam no leste da Terra-média pouco sabiam do que estava acontecendo e só viram os reflexos da batalha de longe. Como um Valar, Melkor não foi morto, mas em vez disso foi levado perante Mandos, o vala-sentenciador que é o oráculo dos Valar, mas pronuncia seus presságios e suas sentenças apenas em obediência a Manwë. Melkor então foi julgado e preso com uma corrente especial, Angainor, e condenado à prisão e fortaleza de Mandos, de onde ninguém consegue escapar, nem vala, nem elfo, nem homem mortal, por três eras. No início dos tempos, muito antes dos elfos chegarem a Valinor, houve três divisões entre eles, e a primeira foi depois que Melkor foi derrotado. A Terra-média havia sido gravemente danificada e Oromë convocou os elfos e ofereceu-lhes um lugar para ficarem em Aman, o local de Valinor onde os Valar também viviam. Entretanto, nem todos estavam interessados em deixar a Terra-média, e muitos dos elfos recusaram-se a partir. Os que seguiram com Oromë continuaram a ser conhecidos como Eldar, mas aqueles que se recusaram a fazer a grande jornada foram chamados de Avari. Se você quiser entender mais sobre as divisões e subdivisões entre os elfos, assista a esse vídeo aqui. Nessa época, nem tudo se tratava apenas dos elfos, no entanto, pois cerca de 100 anos depois dos primogênitos terem surgido no lago Cuiviene, no leste, os sete pais dos anões também despertaram do seu sono, postos ao lado de outros anões em lugares específicos na Terra-média. Os anões foram criados pelo Vala Aulê, mas tiveram de esperar até que os primogênitos surgissem antes que pudessem despertar. O único nome do qual temos notícia destes sete pais dos anões é o nome de Durin I, também conhecido como Durin ou Imortal. Assim como os elfos, alguns dos primeiros anões também vieram para o oeste da Terra-média e se estabeleceram nas montanhas escritas ao leste de Beleriand. E assim, ao entrarem em contato com os elfos Sindar, o povo do rei Tingle, o sistema de escrita desenvolvido por Dairon, o maior sábio no reino do rei élfico, foi adotado pelos anões, que as aprenderam e se encantaram com o invento, valorizando o talento de Dairon ainda mais do que os Sindar, seu próprio povo. Sem dúvidas, a criação das Silmarils pode ser o evento mais importante na história e na tradição da Terra-média. Praticamente tudo o que aconteceu depois da criação das Sacras Joias foi uma consequência do apego daqueles que as possuíam inicialmente. Simplificando a história, Fëanor criou três joias que possuíam em si mesmas a luz das duas árvores, usando um método secreto que morreu com ele. A beleza das joias era tão grande e fascinante que até mesmo Melkor passou a cobiçá-las. Fëanor também foi o criador das Palantiri, aquelas que veem ao longe, e inventou um sistema de escrita chamado Tenguar, também chamado de alfabeto Fëanoriano. O Tenguar foi usado para uma variedade de línguas entre os povos livres e tornou-se talvez o sistema de escrita mais proeminente de Arda, usado por uma variedade de raças ao longo do tempo. Depois que Melkor conseguiu causar bastante discórdia no meio do clã mais proeminente dos elfos de Valinor, os Noldur, incluindo Fëanor, que foi o mais manipulado, o Vala Sombrio mostrou suas verdadeiras intenções. No entanto, Melkor não estava disposto a agir sozinho. Ele recrutou então a monstruosa Ungoliant, uma criatura primordial em forma de uma aranha que estava sempre faminta e devorava luz e vida como se fosse comida, literalmente. Melkor prometeu a Ungoliant que ela poderia se alimentar das duas árvores se ao menos ela o ajudasse em seu plano maldoso contra os Valar e os elfos. No entanto, no momento em que os Valar descobriram a extensão da destruição de Ungoliant, Fëanor recebeu a notícia de que Melkor havia também atacado sua casa em sua ausência. Seu pai estava morto e as Silmarils haviam desaparecido. Embora as árvores tenham sido destruídas, parte da sua essência permaneceu. Laurelin era a árvore dourada e deixou para trás uma única flor que se tornou o Sol. Uma flor da árvore Telperion, a árvore prateada, tornou-se a lua. Os Valar então designaram dois Maiar para guiar suas novas criações, Aryen e Tilion. Aryen era uma Maia que era mais poderosa do que Tilion e desde o início ela era um espírito de fogo que Melkor não havia conseguido enganar nem atrair para seu serviço. E Aryen, por não ter sentido medo do calor da árvore dourada, foi assim escolhida para conduzir a nave do Sol. Tilion era conhecido por ser um caçador do grupo de Oromê e possuía um arco de prata. E Tilion, por ter amor a prata, implorou que lhe dessem a missão de cuidar para sempre da última flor de prata da árvore Telperion. Assim, como um portador da Ilha da Lua, ele era um ser de pura luz. Já entrando na Primeira Era, depois do roubo das Silmarils, a Guerra das Joias começou entre os elfos e Morgoth. Mas, em meio a tantas desgraças, um casal se destacou e não foi apenas a cativante história de amor que os tornou famosos, mas a tarefa impossível que conseguiram realizar sozinhos e que nenhum exército ou mago poderia realizar. O pai da Bela Lúthien declarou que ela só poderia se casar com um herói corajoso o suficiente para recuperar uma Silmaril. E Beren, um da raça dos homens, levou a sério o desafio. A joia que conseguiram recuperar foi a mesma devolvida aos Valar por Earendil, o marinheiro. O resgate da Silmaril, entretanto, continuou a causar problemas entre os elfos, pois os Noldor, mais especificamente a família de Fëanor, não ficaram sossegados em saber que a joia que era deles por direito estava agora em posse de outro clã, os Sindar. Assim, quando Earendil realizou a difícil tarefa de encontrar o caminho de volta para Valinor, ele pediu a ajuda dos Valar não apenas contra as forças de Melkor, agora Morgoth, mas também pediu perdão para os Noldor e compaixão por seu enorme sofrimento e piedade para os homens e elfos, e auxílio em sua necessidade, e sua súplica foi atendida. Por último, ironicamente, a Primeira Era só foi chamada assim quando já estava quase no fim. Antes disso, esta era foi, em sua maior parte, contada como Anos do Sol, Years of the Sun. No ano 590, após anos da chamada Guerra da Ira, os Valar finalmente venceram Morgoth, e o baniram da Terra-Média para sempre, lançando-o através da Porta da Noite para o Eterno Vazio, permitindo que homens, elfos e outros habitantes da Terra-Média vivessem em paz a princípio, pois a Segunda Era também foi repleta de dias difíceis para muitos. Pela Segunda Vez, os Valar convidaram os elfos para se juntarem a eles, mas mais uma vez, alguns recusaram. Círdan, o Armador, escolheu ficar na Terra-Média e guiar seu povo desde os Portos Cinzentos. Galadriel e Celeborn também permaneceram nas Terras de Kha, e migraram para Eriador, ficando em Eregion e depois se estabelecendo em Lórien. Celebrimbor, o último da linhagem de Fëanor, ficou famoso por forjar os Anéis de Poder. Gil-galad tornou-se o rei supremo dos Noldor na Terra-Média, e Elrond, o filho de Earendil, também permaneceu, e se tornaria um guardião dos descendentes de seu irmão gêmeo e primeiro rei de Númenor, Elros. Bem, estes foram os eventos que eu elegi como importantes, mas é lógico que eu poderia incluir outros aqui, como a Batalha das Lágrimas, por exemplo. Me diga nos comentários quais acontecimentos foram os principais para você. Se você gostou do vídeo, peço para você me dar uma força com um like e sua inscrição, se ainda não for inscrito. Quero agradecer aos membros do canal, e se você também quiser apoiar o CineJão através do Clube de Membros, clique no botão Seja Membro e veja qual plano é melhor para você. Seu nome aparecerá no final dos vídeos e ficará aqui para sempre. A gente se vê na próxima, pessoal. Um grande abraço e valeu!